Aqui na liquidação Jumbo Eletro, todo mundo está aproveitando esta oferta. Congelador Prostóximo 260 litros de 980 mil por 839 mil à vista. Conjunto modulado 3 estrelas e 5 mil 7 peças de 554 por 450 mil à vista. Conjunto 3 em 1 National 7070 com caixas de 1 milhão 350 mil por 1 milhão 249 mil à vista. Testando. Pode ligar. Boa ideia! Caninha 51. Uma boa ideia. Na minha casa, para dor de cabeça, tem que ser uma pura. Aspirina. É pura. É bairro. É bom. O tanque está pronto! Pratique tangue. Só tangue tem o gostinho da fruta que a gente gosta. TV em cores Philips 6.000. Tela de 51 centímetros. Seletor de canais Celetronic. Garantia Philips de 1 ano. Na Arapã, em 4 pagamentos de 490 mil mensais. Pizza para ter um gostinho todo especial, tem que ser assada num forno muito especial. Venha saborear uma pizza La Gondola ou Disque Pizza 221593. E nós entregaremos na sua casa, Quentinha, La Gondola, Higienópolis 478. Toda a energia e vibração do melhor grupo de rock do momento. LP Queen Live. É som livre.